Você pode pegar sem medo, né? As faixas não são perigosas. Identificando isso daí, tá de boa, né? Ah, pois é. Não é realmente... Eu não tenho... E tem, assim, alguns... Conceitos mesmo, assim, de alguns... De alguns aparelhos mesmo, até mesmo sem TV, em alguns aparelhos, assim, que às vezes eu nem peguei antes, às vezes o pessoal traz para me resolver. E, tipo, confia, né? Acredito que eu tenho a capacidade de resolver aquele problema. E muitos dão certo. Assim, né? Que a gente já tem aquela... Aquela noção, mais ou menos, de como que é, né? Aí, automaticamente, a gente tem... Uma facilidadezinha a mais, né? De entender um probleminha em outro aparelho mesmo, sem ser aquele que seja de costume a gente trabalhar, né? Aí, a gente acaba resolvendo. Aí, às vezes, a gente resolve um determinado problema, que às vezes também não está nem tão difícil assim. Aí... Aí, às vezes, o pessoal aí já... Ah, o Florenta resolveu o problema do meu aparelho e tal. Aí, as pessoas já trazem outros também. Aí, tem uns que a gente consegue, tem uns que não, né? Porque, às vezes, é um defeito que realmente não foi tão difícil, né? Aí, quando vem realmente um defeito que é mais complicado, a gente se perde um pouco, né? Porque não tem prática de consertar determinados aparelhos, né? Mas... Mas, mesmo assim, tem alguns problemas que... Até o mesmo que eu considero que são difíceis, mas... Por algum motivo, eu consigo, né? Aí, eu não consegui. Que bom, né? Deixa eu ver aqui... Começa essa experiência aqui. Se eu clicar bem aqui, mudar a câmera. Não dá pra mudar a posição da câmera. Legal! Aqui é a câmera. Aqui é. Você está online ainda aí? Está olhando aqui, não? Não é outra coisa, né? Aqui eu consigo mudar a posição da câmera. Posição. Mudar da... Mudar da... Da frontal pra de trás. Legal! O que mais que eu posso fazer aqui, né? Tem microfone aqui. Desativei, não está funcionando o telefone. Não está funcionando esse outro. Não sei se ficou mudo ou não, né? A opção também, né? A gente corta aqui o microfone. Porque no que eu estou usando aqui, como é? O que eu estou usando aqui, né? É que se eu apertar, ele vai ficar mudo, né? Quando ele... Se eu der um toque aqui, ele ficar piscando, ele fica mudo. E aqui na tela aqui também está aparecendo o microfonezinho também. Com certeza... Eu não sei se ficou mudo também. Ou só se eu estiver usando o microfone do aparelho. Outra opção que tem aqui... Aqui muda o... A cor aqui do negócio, né? É... Olha... Vixe... Preto e branco. Deixa eu tirar isso normal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. No canto aqui... Compartilhar... Aqui... Tem que sair aqui... Aqui é... Saiu de novo. Já estou frescando já aqui. É os comentários, né? Principais mensais, chat... Eu espero que vocês tenham gostado.